Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Continuando com as nossas aulas, hoje vai ser a última aula, que nós fazemos sobre medida de corrente com multímetro. Última aula dessa sequência, pode ser que futuramente a gente faça mais alguma coisa. Então nós vamos ver como é que mede corrente alternada, a corrente contínua, na saída da fonte. Corrente alternada a gente viu na aula passada e hoje vai ser corrente contínua. Pessoal, é claro que a corrente que vai sair da fonte depende da carga. A fonte tem uma capacidade máxima de corrente. Por exemplo, uma fonte de 2 amperes significa que ela pode ser ligada em qualquer carga de até 2 amperes. Se a carga consome mais do que isso, ela não pode ser ligada naquela fonte. Tá pessoal, tem esse detalhe. Se a carga for de 1 amperes e a fonte é de 2, a carga vai puxar aquele 1 amperes. A carga vai puxar aquele 1 amperes. Ela vai usar aquele 1 amperes. O resto é excedente. Ela não usa os 2 amperes, ela usa 1 amperes porque ela é uma carga de 1 amperes. Então a corrente que vem especificada em uma fonte é o máximo de corrente que ela pode oferecer. Ela serve para cargas daquela corrente para baixo. Acima daquela corrente, ela não serve. Tá bom pessoal? Então a gente vai ver o consumo dessa fonte com uma carga ligada. Mas antes pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui toda semana, todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal, você ajuda o canal. Nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus patrões. Você que já é membro do canal Burgos Eletrônica, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. E aqui na descrição do vídeo aproveitem. Aqui nós temos o nosso curso de TV da Filco Smart, que vai ser lançado no dia 23. Aproveita, compra na pré-venda por um preço mais em conta, mais barato. E também, os últimos dias para você adquirir os nossos cursos aqui da Burgos Eletrônica, todos por apenas R$500,00, incluindo o curso da Filco. Tá pessoal, link aí na descrição do vídeo. Bom pessoal, vamos ver aqui como é que a gente mede o consumo dessa carga aqui que vai ser ligada na saída da fonte. Bom, a saída da fonte, esse diodo aqui ó, a tensão, o mais B dela sai do catodo desse diodo aqui ó, tá? Sai do catodo dele. Então aqui no catodo dele, eu vou colocar a ponta, vou colocar aqui o, vou colocar o fusível de volta. Colocamos o fusível de volta, e aqui nós vamos colocar, olha só, a escala de DC amperes, amperes de corrente contínua. Então a gente vai colocar a ponta vermelha do multímetro, aqui ó, positiva do multímetro, no catodo do diodo, retificador. E a ponta preta, pessoal, a gente vai colocar no soquete da lâmpada, tá vendo? Aqui ó, no soquete da lâmpada. O outro terminal do soquete da lâmpada, a gente vai deixar aqui no negativo do capacitor de filtro. Percebam que a corrente vai passar pelo multímetro, pela lâmpada e depois Valterra aqui ó. Tá? Então recapitulando. A ponta vermelha a gente pôs na saída do mais B, e a ponta preta num terminal do soquete da lâmpada. O outro terminal do soquete da lâmpada vai ficar no terra, que é o negativo desse capacitor. Tá? Beleza? Então nós vamos ligar aqui, pra ver qual é o consumo dessa lâmpada na saída da fonte. Vamos lá aqui ó, ligando. Então, aqui nós temos ó, uma corrente de 452 miliamperes. 452 miliamperes é a corrente que tá passando por essa lâmpada. Consequentemente, é a corrente que tá saindo da fonte. Agora percebam, pessoal, que a corrente no secundário da fonte, ela é um pouco maior do que a do primário. Porque o primário trabalha com tensão mais alta, e essa saída aí é 90 volts, né? E a tensão é mais baixa. Se a tensão é mais baixa, a corrente é um pouco mais alta. Pra preservar a energia, porque a fonte não cria energia. Ela apenas transfere a energia do primário pro secundário dos transformadores. Tá? Então aí nós temos 450 miliamperes usando esta lâmpada aí. Tá? Se eu colocar uma outra lâmpada, de um consumo menor, como por exemplo... Ó, eu vou colocar essa lâmpada aqui ó, LED. Lâmpada LED é uma lâmpada que tem um consumo menor do que uma lâmpada de filamento. Porque a lâmpada halógena é uma lâmpada de filamento. Tá? Vamos acertar aqui pra ela não dar curto, não dar zebra. Tá? Vamos acertar aqui a posição. Vamos ligar pra ver qual é a corrente que passa por essa lâmpada. Vamos ver? Opa! Nossa! Chega até o fuscar. Aqui ó. Vou desligar aqui ó. Olha a corrente aí ó. 157 miliamperes. Essa carga aqui, ela exige menos corrente. Tá? Olha só. Tá vendo ó. Uma carga que exige menos corrente do que a carga anterior. Tá? 157 miliamperes. Tá bom pessoal? Então, é dessa forma que você mede a corrente na saída de uma fonte. Você coloca o positivo do multímetro na saída do diodo. O negativo na carga e o outro terminal da carga no terra. Aí a corrente da carga vai passar no seu multímetro e você consegue medir também. E como eu falei pra vocês lá na primeira aula pessoal. Você não vai mais usar o multímetro como amperímetro, imediatamente você desliga o multímetro e volta ele na posição de medir tensão. Tá pessoal? Pra na hora que você tiver que medir tensão, por exemplo, você não queimar o multímetro acidentalmente. Belezinha pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Compartilhe o nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações. Se você quiser, pode ajudar o canal financeiramente. Pode adquirir os nossos cursos, etc, etc. Tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. E até a nossa próxima aula.